Tem 36 processos 48.500, 28.32 de 2001, 10. Pedido de alteração do percentual de redução a ser aplicada as tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição referente a PCH Salto Donner 1, otorgada a Cooperativa de Geração de Energia Elétrica Salto Donner, por meio da resolução 3001 de 2003. Diretor Lator, doutor André Reptoni. Por meio de correspondências protocolarizadas em 13 de setembro de 2006 e em 25 de novembro de 2009, a cooperativa Salto Donner solicitou redefinição do percentual de redução a ser aplicada as tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição. A SCG, por meio do ofício 2750 de 2009, prestou esclarecimento à cooperativa e deixou de submeter o pedido à apreciação e decisão dessa diretoria colegiada. Em satisfeita, a Salto Donner protocolizou em 5 de novembro de 2012, novo pedido de redefinição do percentual de redução a ser aplicada as tarifas de uso do sistema elétrico de transmissão e distribuição. Em 19 de novembro de 2006, a SCG emitiu a nota técnica 466, na qual apresentou sua análise do pedido. E em 26 de novembro, fui sorteado o relator do processo e em 24 de janeiro, recebi em reunião representantes da requerente que apresentaram os fundamentos do seu pleito ao relatório. Procuradoria. Aqui é daquele caso do incentivo de desconto no fio de 100% para quem entrasse em operação até dezembro de 2013, foi estabelecida uma janela ali de incentivo. E esse agente quer ser enquadrado nesse período porque, embora ele tenha entrado em operação em 1960, nesse período ocorreu uma mudança de regime de autoprodução para produção independente, mas naturalmente isso não é fundamento para que ele faça ajuste ao desconto de 100% no fio. Opina, então, a Procuradoria pela manutenção do desconto que foi estabelecido na resolução de 2003. Trata-se do exame de pedido alteração do percentual de redução a ser aplicada as tarifas de uso do sistema elétrico de transmissão e distribuição referente a PCH Salto Donner 1. Destaca-se que, consoante a PCH Salto Donner 1, encontra-se em operação desde 1960, sua existência somente foi constatada em inspeção realizada pela Fiscalização da Geração em 2001. Desse modo, para fins de regularização, foi emitida a resolução 361 de 2003. A resolução 361 de 2003 estabeleceu, em seu artigo 5º, o percentual de desconto de 50% na tarifa de uso do fio. E tal percentual foi fixado, à época, nos termos da Lei 9.427 e também da Resolução 281 da ANEL. Percebe-se, portanto, que a fixação do percentual de redução de 100% foi excepcional, pois restrita aos empreendedores que iniciaram a operação até 31 de dezembro de 2003. Então, a lei dava o desconto de 50% e, excepcionalmente, no caso da lei, não, a Resolução 281 da ANEL, excepcionalmente para os empreendimentos que iniciaram a operação até 31 de dezembro de 2003, será estabelecido, excepcionalmente, o percentual de redução de 100%. Isso era uma iniciativa atendendo a interesses do governo federal para se extrair a maior quantidade de energia possível naquele momento. Estamos aqui naquela época do pré-racionamento 2000-2001. Então, na sequência, foi editada a Resolução Normativa 77, de 18 de agosto de 2004, que estabeleceu os procedimentos vinculados à redução da tarifa de uso do sistema elétrico de transmissão. E, no artigo 3º, foi assegurado o direito a 100% de redução, desde que atendido a determinadas condições, sendo relevante o caso destacar a exigência do inciso 2 do dispositivo, caracterização do empreendimento como PCH, com potência maior que 1 e menor que 30, e que iniciaram a operação comercial no período entre 1 de outubro de 1999 e 31 de dezembro de 2003. Nesse caso, esse empreendimento iniciou a operação em 1960. Ele foi regularizado em 2001, mas ele já injetava energia do sistema desde 1960. Percebe-se, assim, que o início da operação, até 31 de dezembro de 2003, foi mantida como exigência excepcional para obtenção ou manutenção do desconto integral. No caso, a requerente argumentou que apenas após a publicação da Resolução 361 de 2003, que a PCH Salto Donner 1 teria passado a operar comercialmente, sobre o regime de produção independente de energia, sendo que até então a energia produzida era destinada a consumo próprio. Alegou, então, encontrar-se em conformidade com o inciso 2, artigo 3º da Resolução Normativa 77 de 2004, e pleiteou a alteração do percentual de redução de 50% fixado em seu ato. Diga-se, passagem, que se ela fazia consumo próprio, ela deixava de consumir da rede. Então, dá no mesmo. Ela deixa de consumir da rede porque é usada a PCH. Então, se ela passa a consumir da rede, a PCH injeta na rede. Ou seja, a lógica energética é indiferente. Ocorre que, ao contrário do que sustentado pela requerente, nos termos do inciso 2 do artigo 2º da Resolução 433 de agosto de 2003, que estabelece os procedimentos e as condições para início da operação em teste da operação comercial de empreendimentos de geração de energia elétrica, termo operação comercial, não se limita a operação com fins comerciais. Assim diz o texto, Operação comercial, situação operacional em que a energia produzida pela unidade geradora está disponibilizada ao sistema, podendo atender aos compromissos mercantis do agente. Dessa maneira, irrelevante a destinação da energia gerada. O fato é que a usina se encontrava em operação desde 1960, não preenchendo, portanto, os requisitos estipulados pela Resolução 281, que já está revogada, ou pela 77 de 2004. A partir de tais argumentos e do que constam no processo 48.500.00.282.2001, dígito 10, voto por conhecer do pedido apresentado pela Cooperativa de Geração de Energia Elétrica Salto Doner e, no mérito, negar e provimento para manter o percentual de redução de 50% a ser aplicada às tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição exigível da PCH Salto Doner 1, conforme fixado pela Resolução 361, de 29 de julho de 2003. É o voto. Em discussão? Só ressaltando que isso é um incentivo que é dado para viabilizar a construção de um empreendimento de forte alternativo. Se o empreendimento já está construído, já está em operação desde 1970, ou seja, ele não precisa desse incentivo para ser construído. O que vai se oferir aqui é um ganho indevido à custa de outro agente que está pagando. Porque esse desconto, se ele passa a oferecer 100%, isso até antes da edição do decreto era pago pelos consumidores daquela região. E a partir do decreto foi para a CDE. Então, tem alguém pagando por esse desconto. Então, é uma alocação indevida aqui de recurso. Portanto, reafirma aqui pelo encaminhamento do improvimento do pleito. É, aqui haja criatividade para tentar enquadrar o caso aí. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido apresentado pela Cooperativa de Geração de Energia Elétrica Salto Dona, e no mérito negar-lhe provimento nos termos do voto do relator. Próximo item.